Bom dia galera, estamos começando mais um vídeo aí para o nosso canal Irmãos da Obra Olha aí ó Sentamento das Pedrinhas São Tomé Já fizemos um tanto bom já Damos uma lavada aqui agora Olha aí para vocês verem Damos uma lavada top nela Está aí o Anderson Estamos já ajeitando para nós já Pegar aqui para cá Nós vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui Um tanto bom hoje Vamos dar uma limpada Puxar umas pedras agora Beleza galera Dá uma força para nós aí, se inscreve no nosso canal Já estamos com 1.050 inscritos aí, graças a Deus Dá uma força para nós nesse vídeo aí Como o Youtube recomendar a gente Olha aí para vocês verem Como é que está ficando a obra do Do rapaz aqui Ficando show de bola Está meio empoeirado Porque aqui é a estrada de terra Que é um sítio Que pega poeira Mas está top demais O cliente está gostando Olha aí Olha aí Aqui está tudo cortadinho Com a lixadeira Daqui para cá a gente quebrou mais do que o martelinho mesmo Estava gastando muito disco Bom galera Dá uma força para nós aí Beleza Compartilha com os amigos aí Se inscreve no nosso canal Tamo junto Um abraço E aí E aí E aí E aí